Vou conferir com o Tona Bronca. Tona Bronca é dos moradores do Sol Nascente 2, em Bársia Grande. Vamos ver. Sou moradora aqui do Sol Nascente 2, com a divisa do Jardim Alá, Bársia Grande. Meu nome é Rosângela. Olha a situação dessa rua aqui. Para você ver. Olha a situação. Olha como que é para as pessoas poderem passar. Como que está a dificuldade aqui, nesse bairro, dessa rua aqui. O ser humano ainda não nasceu alado, né? Se você é alado, chega aí, bate a asa, salta essa poça d'água e continua. Mas, por enquanto, é no pé. Referente a essa reclamação, a Prefeitura de Bársia Grande esclareceu que as ruas sem asfalto são as que ficam mais prejudicadas. Não tem dúvida. Asfalto não vai ter barro. Então, no período de chuva, essas ruas são as mais prejudicadas. No intervalo de estiagem, a Secretaria de Obras vai ao local para verificar a situação do bairro Sol Nascente e o tipo de intervenção necessária. Só que agora a chuva começou, né? Vai demorar um pouco, então, né? Para verificar a coisa. E quanto mais chover, pior, estou vendo aqui no outro televisor, quanto mais chover, mais será prejudicada essa rua aí. Intervalo comercial. E a gente volta. E a gente volta.